Conterrâneos do ministro Luiz Roberto Barroso participaram de manifestação neste sábado e domingo pelo voto impresso e auditável. O nome do ministro foi utilizado na divulgação em Vassouras, no Rio de Janeiro, cidade natal do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Organizadores residentes no município, seguidores do presidente Bolsonaro, produziram imagem para as redes sociais na qual escreveram. Vassouras, cidade natal do ministro Barroso, se une a favor do voto impresso e auditável. O conteúdo também inclui a indicação Bolsonaro 2022. Luiz Roberto Barroso tem criticado iniciativas do presidente Bolsonaro em favor da medida. Ele afirma que o voto impresso seria muito caro e custoso para o TSE, prejudicando o andamento das eleições e acarretando uma avalanche de ações judiciais. Em solenidade no Acre, ele afirmou na quinta-feira da semana passada que o discurso de Se eu perder, houve fraude, é de quem não aceita a democracia. Ressaltando que nunca foi documentado um episódio de fraude nas eleições eletrônicas. Houve muitas denúncias, mas nada se comprovou, disse Luiz Roberto Barroso. Ressaltando que nunca foi implementado um episódio de fraude nas eleições eletrônicas. T Ele inf gee, ele afirma que nunca foi implementado, disse Luiz Roberto Barroso. Deu extremo de fraude, disse Luiz Roberto Barroso, de 626iro com a presa de Sistema de Aventura.